Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Hoje chinelão, sem camisa e um gole no pulo Pagadão de cordão, viva a mulher Vida rica, cheio de vagabundo Pois é, faz tempo que eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chaposto Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que o muro da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfase que eu fiz mano, mano, é um Que eu sou na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê, do malandê, de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem pagava ver Lembro dos trutas, de milito, casimão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fera, que o Deus traz papel Quem tá na luta, olha a nossa Lembro dos trutas, de milito Tchau, 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 tchau Tchau, tchau